Música Antes de começar, gostaria de agradecer aos mais de 500 inscritos do canal, por todo o apoio. Ah, e já estamos quase chegando a 100 mil visualizações. Tudo isso graças a vocês, seus lindos. Peço desculpas pela demora para postar novos vídeos. É que essa porcaria de microfone quebrou. Mas fiquem tranquilos, continuarei postando, na medida do possível, até arrumar um que preste. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, fui. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma batalha online de Total War Axel. Pois é, eu sei que realmente dá um tempinho sem gravar, mas como vocês já tem notado pela minha voz, meu microfone, meu headset quebrou. E agora eu estou procurando outro, para substituir. Então, enquanto isso, eu tenho que usar o do notebook, que não é lá essas coisas. Mas, eu acho que eu já deixei ele gravado durante bastante tempo, vai mais de uma semana agora. Então, eu decidi gravar outra, gravar alguma coisa aqui para vocês. Vou mostrar uma batalha rapidinha para vocês não terem que ser torturados tanto pela minha voz. que é dessa aqui. Já tem um simples aqui que eu ainda tenho que mostrar, mas... Como é que se diz, é... Até arrumar o microfone não acho que vou gravar com tudo isso. Então, eu vou mostrar isso aqui. Até andei jogando bastante para treinar para o torneio do Ares. Que vai começar agora dia 17. No torneio que ele organizou 8 youtubers. E se é todas você comigo, vai lá, né. Valeu, dá aquele like. Enfim, vou mostrar agora meus exatos aqui, pois essa batalha aqui é bem rápida. Tô levando um Norteck General, não lembro bem o nome dessa unidade Três Norteck Spearman, faltaria de lança mediana Dois Norteck Pesada Norteck, também não lembro o nome desses caras E eu carrego rápido dessa vez, coisa rara Aqui não mostro nada aqui que mora, faltaria slow motion rapidinho, porque essa batalha realmente é muito rápida Atrás dos Norteck Spearman eu tô levando quatro Ruskos, que são uma batalha bem pesada, que usa uma machada de duas mãos Aqui por acaso é a melhor arma de melee do jogo em termos de ataque Aqui os Elite Northc Warriors que eu tava falando, não lembro o nome deles Poderia bem pesado também, mas são melhores pra aguentar no corpo a corpo do que na carga Na frente eu levando quatro do Norteck Slingers, que são fundeiros bem básicos Norteck Rollers, na verdade Só que eles são bem básicos, como as facções vikings nesse jogo não tem muito a oferecer em termos de skimishes Eu achei melhor levar eles, porque eles tem um... É um escudinho, isso dá um pouco de resistência a danos por flecha, pedra, essas coisas Acho que eu queria aproveitar isso Nos flancos eu tô levando... Em cada ponto eu levando duas unidades de 9k Frost Lords e... Uma com cavalaria leve Nesse lado aqui os 9k Mounted Raiders, que são muito leves Um pouco mais pesado que a do plano esquerdo E aqui você já vê que o meu colete começa levando toda a cavalaria dele, quase toda a cavalaria dele pro meu plano direito, né? Inclusive o General Ele já nota aí que ele vai tentar uma... Um rush, né? Um panzai bem louco Isso explica até porque ele não levou nenhum arqueiro Coisa difícil de se ver com os hunos Ele tá levando aqui 6 desses Wall Warriors, que são uma bateria bem pesada Muito bons por sinal Tem um ótimo custo-benefício A frente dele a gente tá levando 3 desses Step Spinners Também é ótimo... Ótimo melhor, né? Mas... Bom Spinners para o preço Ele tá levando 6 desses Elite Honic Lenses Ele tá levando 6 desses Elite Honic Lenses Que são um cavaleiro de choque médio Não foi a melhor escolha, eu acho Aqui você já vê que a minha linha começa com a balançada Até porque eu demoro pra entender essa ideia dele Você vê que ele já tá carregando toda a cavalaria dele no plano esquerdo Eu uso essa minha cavalaria leve aqui pra interceptar eles e levar a carga Mas eles custam mais caro e não vão me ajudar tanto no... Opa, corpo prolongado Eles podem segurar pra mim a cavalaria pesada e conseguir a carga Mas aqui... O general dele entra em combate já E eu levo uma parte da minha cavalaria pesada pra cima Essa outra aqui eu deixo exposta e... Consequentemente eu vou levar uma carga aqui no plano esquerdo dela Pera aqui Como o Jorginho ainda tá vivo eu não sei Essa minha cavalaria leve já tá fugindo, mas... Sério esperado Aqui eu começo a manobrar minha cavalaria do plano esquerdo pra... Pra o meio da linha deles, que tem que interceptar Já tá mandando infinidade de rostals pra cima da cavalaria deles Esse cara, se eu conseguir um ataque da cavalaria sem levar uma carga Vão fazer um ótimo trabalho Eles podem não ter um bônus contra a cavalaria, mas... O ataque bruto deles por si só já faz um destaque Olha só Aqui ele deixou um dado de War Warriors sozinho Vou tirar até aqui do slow motion logo Deixou um dado de War Warriors sozinho aqui Eu vou carregar com a cavalaria bem leve E vejo só os tracos que a cavalaria faz nesse jogo Eles estavam parados Nada ofensivo E já matou... A medicina em cavalaria bem leve e já matou 53 soldados Dá pra matar o estrago que eles fazem, né? Ele começa a embolar em frontaria deles no... No ponto esquerdo Já mandamos essa unidade de War Warriors aqui, sem qualquer problema Os meus inimigos aqui conseguiram passar pelo meio da linha deles, mas... Viveram por algum motivo Ele... O meu oponente recuou essa cavalaria deles um pouco mais pra longe do combate E eu não vou deixar ele sair impune dessa Olha só Esse cara já não tem muita armadura Logo, qualquer gelo em que ele levar ele vai matar praticamente Olha, os meus Huskers aqui estão... Tendo um bom trabalho, mas já mataram 113, 114 agora Realmente eu consegui fazer um ótimo trabalho ao longo dessa batalha Os meus inimigos já não vou conseguir fazer... Fazer tanto assim, já estão com uma organização bloqueada Acabamos de matar o general inimigo aqui Matamos o Águila, zaiamos o jogo Nunca mais preciso jogar esse jogo na minha vida Eu sei que é uma piadinha fraca, mas tenho que fazer, tá? É... agora essa única... As tropas já devem começar a debandar em massa Especialmente agora que o general deles morreu É assim a batalha acaba Uma estratégia bem interessante essa dele de... Carregar todo o exército dele pelo franco esquerdo, mas... É... pelo franco esquerdo dele, mas... A menos não acabou pagando, especialmente pela maneira como ele ia usar a cavalaria dele no começo A escalaria de choque, quando... A menos que você tem a situação subcontruta, não pode ficar muito tempo no combate prolongado, então... Acho que esse foi o erro mais fatal dele, esse e não ter levado arqueiros pra... Dar suporte Ou também ter deixado enquanto ele ia acompanhar bem perto da cavalaria dele, antes de começar a carga louca dele Mas vamos olhar os status aqui logo, já que eu prometi que seria uma batalha rápida e foi Mas só 3 minutos de batalha Eu levei 2.040 e perdi 506 Ele levou 1.500 e perdeu 1.102 Eu não gostaria de esquecer que foi tirar o... A quantidade de tropas que você matou Porque claro, aqui diz quantos ele perdeu, mas... Queria saber exatamente quantos eu matei e quantos ele perdeu por fogo amigo, coisa e tal Acho que ao invés desse loss, ele vai mostrar quantos cada um matou, ficaria mais lógico Até porque, né? Acho que isso foi mais pensado na campanha do que no... No multiplayer, mas... Tá aí, não vou reclamar A cavalaria dele fez um trabalho... Razoável Às vezes isso aqui até fizeram um bom trabalho, mataram os 2.040 A empataria dele não matou tanto Dispresento porque é essa aqui que levou a carga Da empataria da cavalaria Leve Que por acaso foi a unidade que mais matou no... A unidade que mais matou nessa partida Matou 183, a segunda foram os Ruscars Que ficaram lá no meio do... Do corpo a corpo no fogo direito Que mataram 181 O resto não foi tão... Necessário assim, que matasse tanto Esses lindas também não mataram ninguém Porque eles levaram a carga lá da cavalaria de choque Eles aqui mataram alguns, mas... Como eu falei, eles estavam com a visão bloqueada Não ia ver como atirar tão bem assim A metalharia pesada fez um trabalho decente Esse aqui nem tanto Mas, conseguiram cumprir bem o papel deles Que é da carga na infantaria E... Aguentando um corpo prolongado com a cavalaria inimiga E os espíritos também fizeram um bom trabalho E os espíritos também fizeram um bom trabalho Mas, como eu falei, eles também não foram tão necessários assim Apesar do inimigo ter bastante cavalaria Eles não chegaram... A ter tanto contato assim ao longo da batalha E... Aumenta o general dele que... Ele não conseguiu usar tão bem Especialmente pelo fato dele ter... Ter... Upada totalmente essa unidade Eu acho que ele deveria ter ocupado com algumas dessas outras unidades Especialmente as infantarias É... Afinal... Com o pigleto de general com o milho do general ficou pior Do que o dos milho também a cavalaria pesada, né? Então... Eu acho que ele deveria ter... Cuidado melhor disso ai Mas ainda assim foi uma batalha interessante Foi uma estratégia diferente É um que não vejo todo dia E antes de acabar aqui o vídeo Gostaria de aproveitar pra... Convidar pra vocês... É... Convidar vocês a... Convidar vocês a assistirem ao torneio do Ice Que vai começar em... Nessa sexta dia 17 É... Eu vou estar participando Vai ter o... Total Total Wall O Evil Suza Vil Que por acaso vai ser meu primeiro adversário Queria desejar... É... Antecipadamente boa sorte a ele E a todos os outros que vão participar Esse torneio vai ter também Spartan Games É... 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 Tem o BRCamp também Mas de qualquer forma Boa sorteio Boa sorteio a todos E... É isso gente Esse vídeo vai ficando por aqui Se gostar dá aquele like favorito Se não é inscrito se inscreva E é isso Tô saindo daqui Valeu Fui